É praia do futuro, tem sossegado, hoje está tudo mostrando a situação da barraca, como ela tem poucas pessoas, o distanciamento é importantíssimo, quem vier procurar um ambiente assim é que é praia do futuro, não é fora de Fortaleza, não tem Fortaleza, barraca é ótima, é brisa do mar o nome da barraca, é top eu tive 100 metros, 100 metros, não, não, não